Com uma breve passada de olho nas redes sociais, encontramos todo tipo de vídeo. Mas algumas filmagens são tão absurdas e bizarras que nem sempre são fáceis de serem vistas e compartilhadas por aí. E eu convido você pra assistir algumas das filmagens que tem tirado o sono de muita gente que vem buscando uma explicação pra elas. E fica comigo até o final pra juntos tentarmos decifrar cada uma dessas gravações. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo do Explicável. E abrindo a nossa lista de hoje, não podia faltar aquela falha na Matrix que dá um verdadeiro bug na nossa mente. E que faz muita gente passar um bom tempo tentando entender e explicar a situação. E essa é, sem dúvida, uma daquelas filmagens que a gente assiste várias vezes e não consegue encontrar uma explicação. Dá uma olhada só. O vídeo mostra um rio e na margem do outro lado tem uma casa com algumas pessoas próximas. E devido a posição que a filmagem está sendo feita, tudo na outra margem está sendo refletido nas águas desse rio. Inclusive as pessoas caminhando. Mas repara só no reflexo da casa. Pra ser mais específico, o reflexo das janelas e da porta. Se repararmos bem, a casa refletida no rio está com todas as luzes acesas, iluminando as janelas e a porta. Enquanto a casa mesmo está com tudo apagado, dando um nó na cabeça de qualquer um. E aí, você consegue explicar essa filmagem? Por favor, me conta aqui nos comentários se você conseguiu decifrar esse mistério. Ligar a câmera durante um passeio numa estrada rural no meio da noite é quase certeza de conseguir gravar alguma coisa sinistra atravessando o seu caminho. Mas geralmente, por mais medonho que pareça, a maioria das coisas tem uma explicação. Já outras deixam com aquele arrepio na espinha e uma pulga atrás da orelha. Como é o caso dessa gravação, que tem muita gente perdendo sono e tentando explicar até agora. Na filmagem, nós vemos uma caminhonete logo à frente do veículo onde a câmera está acoplada. E apesar da câmera ser uma TechPix ou alguma coisa parecida, dá pra perceber claramente que tem alguém ou alguma coisa de pé na caçamba da caminhonete. E essa pessoa fica visível durante um bom tempo, até que o carro chega numa parte mais urbana da cidade, onde a imagem desaparece completamente, como se jamais tivesse existido qualquer coisa ali. Na internet, algumas pessoas sugeriram que o que vemos é apenas uma pessoa de pé que se abaixa rapidamente e que qualquer outra explicação seria fruto da má qualidade da gravação. Enquanto outras chamam a atenção para a filmagem em câmera lenta e aproximada, onde a figura parece simplesmente se desfazer no ar. E acreditam que por causa disso, a explicação possa ser um pouco mais complexa que simplesmente uma pessoa se abaixando. E aí? Um efeito causado pela falta de qualidade da câmera ou alguma outra coisa? Como você explicaria essa filmagem? Eu gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Histórias sobre objetos amaldiçoados existem aos montes. E muitas delas falam sobre brinquedos que parecem servir de receptáculo para coisas bem ruins. E surgiu na internet uma dessas histórias cabulosas, que teve direito até a um ritual envolvendo uma oração em torno do tal objeto, que seria essa boneca. De acordo com a história, a dona da boneca começou a perceber que o brinquedo se movia sozinho, e parecia sempre estar encarando a garota, que passou a ter medo do brinquedo, e contou o que estava acontecendo para sua irmã mais velha, que teve uma brilhante ideia. Ela simplesmente queimou a boneca e pôs um fim nessa história. É claro que não, né? A ideia brilhante que ela teve foi chamar as amigas e fazer uma reza que elas pegaram na internet em volta dessa anabélia aí, para tentar exorcizar a bicha. Olha essa ideia! No vídeo, nós ouvimos as garotas, e vemos algumas velas acesas logo abaixo da boneca, que não demora muito a se mover ligeiramente com a cabeça e as mãos, sem que aparentemente ninguém esteja tocando nela. O que faz correr gente para tudo quanto é lado, num desespero só, dando fim ao vídeo, sem que a gente saiba o que aconteceu depois. Na postagem, a maioria dos comentários acusa o vídeo de ser uma farsa criada pelas garotas, e dizem que há várias formas de fazer a boneca se mover, parecendo que fez isso sozinha. Mas também existem os entusiastas dos fenômenos paranormais, que comentam acreditar que seja possível que algo estivesse realmente habitando a boneca. E com essas duas versões da história, eu deixo para você escolher no que acreditar. E eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. E antes de partir para a nossa última filmagem de hoje, eu quero pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas gravações. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente. Desde sempre, existem muitas lendas sobre coisas estranhas e criaturas que só aparecem durante a noite. E não é muito difícil encontrar alguém que conte uma história de já ter tido alguma experiência bizarra, em que viu coisas estranhas se escondendo na escuridão. Mas como hoje, praticamente todo mundo carrega uma câmera no bolso, muitas dessas histórias passaram a ser filmadas. E recentemente, um desses vídeos apareceu na internet. E desde então vem tirando o sono de muita gente, que acredita que tudo vá muito além de uma simples armação. Na filmagem feita por um motociclista, nós vemos várias pessoas atravessando uma ponte com suas motos, e iluminando o que à primeira vista parece somente uma pessoa a pé. Mas conforme a câmera se aproxima, vamos percebendo algumas características bem sinistras na tal pessoa. Como ser completamente sem pelos, ter um formato estranho de cabeça, e ser muito magra e alta. O que acaba chamando muita atenção da galera que está passando pelo local, que aparenta estar bem confusa com a situação. E mesmo usando as luzes da moto para iluminar a tal pessoa, parecem ter medo de se aproximar muito. O que é bem frustrante para a gente, que não consegue ver direito o que está acontecendo, apesar da câmera não ser das piores, levando em consideração que o vídeo foi gravado à noite. Enquanto o pessoal filma de uma distância considerável, as coisas passam a ficar ainda mais estranhas. Pois em certo momento, a figura percebe que está sendo seguida, obviamente porque estão jogando toda a luz do mundo em cima dela. E interrompe sua caminhada, dando uma breve olhada para trás, que eu tenho certeza que fez muito marmanjo ali tremer. Mas, para a tranquilidade de todos, ela não faz nada, e volta para sua caminhada logo em seguida. Na internet, essa filmagem vem sendo bem compartilhada em grupos de fenômenos e situações estranhas. E as opiniões sobre o que pode ser isso são bem variadas. Alguns acreditam que seja apenas uma pessoa com algum tipo de transtorno mental. Enquanto outros vão além e dizem que o formato da cabeça não se parece com o de uma pessoa, e acreditam que possa se tratar de alguma coisa de outro mundo. Mas, devido a quem está filmando não gravar mais de perto e o vídeo acabar do nada, sem mostrar o que aconteceu depois, a grande maioria das pessoas comenta acreditar que a filmagem seja apenas uma armação para viralizar na internet. E enquanto os responsáveis pelo vídeo não aparecem para dizer o que realmente aconteceu, a verdade por trás dessa gravação continua um mistério. E você, o que acha que pode ser isso? E o que você faria se encontrasse com um negócio desses no meio da madrugada? Me conta aqui nos comentários, e me diz também de qual dessas filmagens você gostou mais. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo!